5 itens essenciais para você aumentar as cargas na academia e o último é o mais importante. O primeiro passo é fazer um bom aquecimento, não só por ser o método mais eficiente para diminuir os riscos de lesão, como também ajudando a melhora da performance. Nada muito mirabolante, tá? É o básico bem feito, começar ali com a barra e ir subindo o peso gradualmente conforme você for aquecendo. Pode ser feito também exercício de alongamento, mobilidade, super bem-vindo. O segundo item da nossa lista é não chegar até a falha, pelo menos não sempre e não nas primeiras séries. Por quê? Porque você vai prejudicar o desempenho das séries seguintes, dos exercícios seguintes, dificultando então a progressão de peso. Realmente para a força e progressão de cargas, manter algumas repetições de reserva é mais interessante. Descanse bem entre as séries. Quando eu digo descansar bem, é descansar o suficiente para você ter um bom desempenho na série seguinte. Se você executa, por exemplo, uma série com 10 quilos, 10 repetições e na série seguinte tem que diminuir o peso ou as repetições, você está descansando pouco. Então um bom norte é algo próximo de 1 minuto e meio a 2 minutos e meio para exercícios isolados e de 2 a 3 até 5, 6 minutos em exercícios compostos ou talvez até mais. Depois que você fez tudo isso, é muito importante que você também anote tudo no seu diário de treino. Então coloca lá as repetições que você fez, o peso utilizado em cada série, quantas séries você fez em cada exercício, enfim, anote tudo no seu diário de treino. Para que tudo isso funcione para você realmente aumentar os pesos, é importantíssimo que você repita isso toda semana, todo esse passo a passo, porque vai ser a constância, a consistência semanalmente tentando progredir que vai fazer você aumentar os pesos de verdade, ficar mais forte e evoluir nos seus treinos. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um like aí embaixo e também já segue meu perfil para não ficar de fora dos próximos vídeos.